Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Eternamente Cecília. Eternamente Cecília é um livro de publicação independente da autora Elisana Lousada e é um romance histórico que se passa no Brasil. A gente vai estar aqui no finalzinho do século XIX, no ano de 1890, depois da abolição da escravatura e aí começa a imigração dos italianos para o Brasil. E quando eu li essa sinopse, a primeira coisa que me veio à mente foi uma novela aí, icônica, que tratou sobre esse assunto. Eu tenho certeza que se você é da minha idade, um pouquinho menos até você se lembra, que é Terra Nostra, né? E aí eu já fiquei com uma expectativa de adentrar esse livro e encontrar um pouco daquele cenário. Aqui a gente vai conhecer a Cecília, ela é uma italiana que vem para o Brasil com a promessa de um contrato onde eles vão trabalhar na colheita de café em uma fazenda no Espírito Santo e que eles vão receber um lugar para morar, um valor decorrente da venda desse café e um pedaço de terra para eles poderem plantar. Ela está vindo da Itália com o pai, que está um pouco aduentado, um irmão quase da idade dela e um irmão mais novo. A mãe dela morreu algum tempo antes e aí eles estão vindo junto com um grupo de italianos. Quem comanda a Fazenda Bela Vista é a Estela Dias. É uma mulher bastante fria, bastante arrogante, que já desprezava os escravos e que também não está tão disposta assim a cumprir as regras desse acordo. Então quando esses colonos chegam, eles não encontram exatamente o que eles estavam esperando e isso acaba gerando uma situação um pouco de conflito ali. E a Cecília está trabalhando nesses cafezais até que ela descobre que abriu uma vaga na cozinha do casarão e ela se candidata para a vaga porque o pagamento é melhor e com isso ela vai ter condições de pagar um médico para poder cuidar do pai dela, que parece que está piorando cada vez mais. Quem também vai estar nessa história é o Francisco, que é o herdeiro dessa fazenda. Ele estava no Rio de Janeiro estudando direito, ele é um cara abolicionista e tenta ajudar algumas pessoas, defendendo delas a pro bono, que vai contra completamente a visão da mãe, que é ele na fazenda cuidando das coisas. O que é que ele pare esse lado social e revolucionário dele porque isso vai contra os pensamentos dela. Só que ele não resolveu nada das coisas que precisava depois da morte do pai. Essa família está com algumas dívidas e ele acaba vindo então para a fazenda para tentar resolver isso da melhor forma possível antes dele voltar para o Rio de Janeiro e seguir com a vida dele. Porém, ele não vai encontrar a Estela assim tão disposta a mandar ele de volta. Ela não só quer que ele fique ali, como quer que ele case com a Catarina, que tem um dote muito grande, que tem uma posição boa dentro da sociedade e esse dote e as conexões acabariam resolvendo ali um pouco da situação financeira onde eles se encontram. Só que o Francisco não está nem um pouco disposto a casar por esse dinheiro, por esse dote com uma mulher com quem ele não tem nenhuma relação. Ele é um cara bastante mulherengo, tanto que a demissão da menina que estava na cozinha, e que abre essa vaga para a Cecília tem um pouco a ver com ele. E é claro que ele vai acabar pousando os olhos dele na Cecília, que é uma jovem muito bonita, mas que também tem uma personalidade muito forte. E junto com o Francisco veio também o Otávio, que é um amigo dele, que é filho de um dos gerentes do banco, do qual eles devem dinheiro. Então também é uma amizade que a Estela gosta muito que o filho esteja cultivando. E de certa forma a Cecília também vai chamar a atenção dele. Só que diferente do Francisco, que apesar de ser mulherengo, de certa forma, é um cavaleiro, o Otávio não tem tanta índole assim, e isso vai causar problemas para essa garota, que só quer fazer o trabalho dela e conseguir o dinheiro para tratar o pai dela. Então a gente acaba vendo essa história um pouco pelos olhos da Cecília, um pouco pelos olhos do Francisco, mas com várias outras coisas acontecendo no meio dessa história. Do Francisco se alocando ali, da relação dele com a mãe, da situação que essa fazenda está passando, do núcleo dos colonos que não está tão satisfeito com as coisas que estão acontecendo. A Cecília está lidando com a família dela, e em algum ponto dessa história eles vão acabar se encontrando no meio do caminho, vendo como cada um deles vai lidar com o outro. Se você acompanha o meu canal, você sabe que esse tipo de história não é muito a minha zona de conforto. Aliás, eu estava pensando, e eu acho que tirando o Orgulho e Preconceito, o outro único romance histórico que eu li, que foi O Amor nos Tempos do Ouro. Tem resenha aqui no canal também. Aquele livro se passava na época da escravidão, então era um pouquinho antes da história que a Elisana está contando aqui. E eu acabei me surpreendendo um pouco, porque eu gostei bastante da narrativa. É uma narrativa que apesar de você meio saber para onde ela está indo, porque pelo menos essa sensação que eu tenho quando eu adentro um livro de romance, que eu meio já sei onde essa história vai dar, mas mesmo assim eu vou caminhando por ela para descobrir as coisas que vão diferenciar ela das outras. Eu acho que a autora conseguiu trabalhar muito bem essa questão da época e dos conflitos, apresentação de cenário, que marca a transição da forma de trabalho, os fazendeiros ter que mudar um pouco a postura, e passar a remunerar, até na figura aqui da Estela, relutância de enxergar esses italianos de forma diferente que ela enxergava os negros. Mas em contrapartida a gente tem o Francisco, que é o real herdeiro, né, de toda essa fazenda, e que acaba sendo responsável por essas pessoas também. E a Cecília, que é uma personagem que tem uma caracterização bem interessante, que com a morte da mãe ela teve que assumir várias responsabilidades dentro da família dela, principalmente de ser a mãe do irmão mais novo, de certa forma manter a ordem dentro da família. Mas ela também é a filha mulher, ela tem dois irmãos mais velhos, ela tem pai, ela não pode colocar a reputação dela em risco. Se envolver com o patrão dela, numa relação que talvez não vai levar a lugar nenhum, que vai mais sujar a reputação dela do que ser algo real, é algo que ela vai ponderar. Ela sabe as coisas que ela quer, ela é decidida, ela é uma garota inteligente. Tem um outro arco interessante dentro desse livro, que envolve um colar, que ela trouxe da Itália, que era da mãe dela. Era um elo de ligação que ela tinha com essa mãe, que ela acaba perdendo. É algo que abala ela, de certa forma também, porque além de ela ter deixado o país dela pra trás, ela tá ali numa situação que é instável, que ela tá vendo que as pessoas que vieram com ela, que a família dela não tá legal. E aí, claro que ela chamando a atenção do herdeiro dessa fazenda, ela também vai chamar a atenção da Estela, que é uma mulher muito má, que não tá nem um pouco disposta a ver o filho seguindo por esse caminho. E ela vai sofrer as consequências disso, enquanto ela também tenta descobrir o que é melhor pra ela, e pras pessoas que ela ama. Eu achei a narrativa da história muito fluida, eu gostei bastante da escrita da autora. Eu acho que ela conseguiu deixar a trama acelerada, e ao mesmo tempo, a gente tem alguns picos na história também, onde a gente tem algumas cenas um pouco mais picantes, mas são momentos bem específicos, que não chegou a tornar o livro erótico. É uma história realmente de amor, com esse background histórico, que é muito legal, porque a gente vai ter o contexto do Brasil. A autora também apresenta algumas referências literárias, e algumas discussões também, de como os autores estavam apresentando as histórias, e como a sociedade estava enxergando as histórias. Naquela época, tem uma série de questões que são trabalhadas dentro desse livro, sociais, raciais, de abuso de poder, de limites quanto ao que uma pessoa pode ou não fazer, com ou sem consequências daquilo. A própria questão do posicionamento da mulher, já que é uma situação onde ela está indefesa, e esses homens eram acostumados a pegar as negras, e estuprar e fazer o que quisessem com elas, e eles enxergam de certa forma que talvez essas italianas sejam da mesma forma. Então, a autora também trabalha isso dentro do livro, o que eu acho que é muito interessante, porque é uma cultura que, apesar de a gente estar separado aí mais de 100 anos, ainda existe dentro da nossa sociedade, então é sempre bacana bater um pouquinho em cima. E foi uma experiência legal que eu vim aqui compartilhar com vocês, então se você tiver interesse de conhecer Eternamente Cecília, o livro está disponível na Amazon, ou quem tiver Kindle ou um aparelho reader aí, quiser conferir a história, eu acho que vale super a pena. Principalmente se você curte romance de época, romance histórico, se você gosta de acompanhar essas histórias que tem romance, mas tem uma trama por trás, envolvem essas questões sociais. Acho que Eternamente Cecília é uma boa pedida, e você vai estar prestigiando uma autora nacional. A Elisana também tem alguns outros livros lançados em formato digital, então se você quiser conferir o trabalho dela, o link para o livro está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você passar lá e conhecer um pouquinho mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!